Bom dia, boa tarde, boa noite meus parceiros, minhas parceiras Felipe Tavares de volta para mais um vídeo aqui no canal E hoje como vocês podem ver, está aqui a tela do meu computador aberta no bloco de notas Uma aula simples, mas muito importante para a gente continuar essa sequência dos nossos vídeos de campanhas no Google Ads 5 estratégias de vendas que eu utilizo e que dão muito certo, que me ajudam a vender todos os dias Sem enrolação a gente já vai começar aqui ó A primeira estratégia, eu já falei nos vídeos anteriores, fundo de funil O que é fundo de funil Felipe? É vender para quem quer comprar Mas como assim? É uma estratégia onde pegamos pessoas que já querem comprar o produto Por exemplo, eu estou vendendo um produto de maquiagem, só que o nome do produto é maquiagem da Adriele Tavares O nome do produto é esse Então para ele se tornar um fundo de funil, ele já está bem fundo de funil, porque ele já está especificado Curso de maquiagem Adriele Tavares, com Adriele Tavares Então por exemplo, se eu deixar ele cada vez mais fundo de funil, eu fico curso de maquiagem Adriele Tavares Eu coloco entre coxetes, a gente vai ter uma aula sobre correspondências Mas para se tornar mais exato, eu vou colocar entre coxetes E só vai aparecer esse curso, o curso que eu estou vendendo Curso de maquiagem Adriele Tavares Para quem for lá no Google e pesquisar Exatamente assim, curso de maquiagem Adriele Tavares Porque se alguém colocar só assim, curso de maquiagem E por exemplo, aparecer lá o meu, a pessoa pode clicar, mas talvez não seja aquele curso que ela está querendo Então eu vou ter clique sujo, eu vou perder dinheiro, vou estar pagando para clicar e não vai vender Então a estratégia que eu mais utilizo é fundo de funil Eu vou aparecer menos, o meu produto vai aparecer menos Mas vai aparecer para quem já está disposto a comprar Curso Home Office Tem vários cursos de Home Office, um monte de cursos de Home Office Mas o que eu estou vendendo é curso Home Office lucrativo Então o que eu coloco? Eu vou lá, na hora de fazer minha campanha, palavras-chave, eu coloco entre coxetes E eu deixo sempre assim, eu limito bem ela Então assim, só vai entrar na minha página de vendas quem colocar no Google lá Curso de Home Office lucrativo Tem que colocar direito, curso de Home Office lucrativo Quem colocar isso no Google é quem já está dizendo para mim Que é uma pessoa que está disposta a comprar o meu curso Ela está procurando exatamente o meu curso Vocês estão entendendo? Então daí ela clica, a chance dela comprar é maior Só que por eu estar deixando o máximo de fundo de funil O máximo, deixando exata o meu curso É menos pessoas que eu vou trazer, entendeu? Vou trazer menos pessoas para o meu curso Mas serão pessoas mais qualificadas a comprar o meu curso Então é uma estratégia que eu indico bastante Para quem está começando então é tiro-queda Para você não perder muito dinheiro Então você leva diretamente a pessoa que quer comprar para a página de vendas Então é a estratégia número 1 que eu uso Que é fundo de funil Guardem bem isso, é a estratégia primordial Para quem está começando fundo de funil E aqui na estratégia número 2 Que a gente já falou no vídeo anteriores aí Tem no canal, só para vocês darem uma olhada Que é anunciar na gringa e ganhar em dólar Por que eu coloco ela como top 2 minhas estratégias? Porque ela é simples Você quase não modifica ela muito Das campanhas nacionais que você for fazer Você vai usar ali o Google Tradutor Porque você vai divulgar, por exemplo, no México Na Espanha Então você vai mudar a sua campanha para espanhol Entendeu? Mas a diferença é que você vai ganhar em dólar Então você não tem muito sofrimento Nossa, é muito estratégico, dá muito trabalho Não Ela dá praticamente o mesmo trabalho De você anunciar aqui no Brasil Mas você vai ganhar em dólar Você vai anunciar lá na gringa E vai ganhar em dólar, entendeu? Você pode utilizar o próprio Hotmart Que é o vídeo que eu fiz Que daí você consegue anunciar muito mais simples ainda Que já é uma plataforma que você vai estar utilizando Para as suas campanhas nacionais Ou também tem a Clickbank Eu posso até fazer um vídeo aqui no canal Sobre a Clickbank Mas vocês podem pesquisar aí no YouTube Ou no Google Que é uma plataforma que é dos Estados Unidos Então você já pega o produto lá Você vai usar o tradutor A mesma coisa E você já consegue anunciar direto por ela Então assim, tem a Hotmart Que é a que a gente usa Mas que você pode utilizar para campanhas da gringa E tem a Clickbank E tem outras também É só vocês darem uma pesquisadas Mas eu uso ela como estratégia número 2 Das mais tops para mim Porque não muda muito a sua dificuldade O que você já aprendeu a fazer Na estratégia 1 Que é fundo de funil Ou qualquer outro meio de funil Topo de funil Mas que seja nacional Então anunciando na gringa Você não vai mudar radicalmente Então para quem está começando É uma estratégia também top Que você começar a fazer suas primeiras vendas Você já vai ganhar em dólar Então tipo Se você faz uma venda lá Que dê 50 dólares Ou 100 dólares Por exemplo Se você faz uma venda com 100 dólares Já pega mais de 500 reais em uma venda só E quando é pela Hotmart Então por exemplo assim Você fez uma venda de 100 dólares Certo? E daí caiu na Hotmart Você colocando lá no seu cadastro na Hotmart Que você é brasileiro Que ganha em real Automaticamente a Hotmart Ela vai transformar o dólar em real Então ela já vai cair para você lá 500 e poucos reais Entendeu? Em uma venda só Então é uma estratégia muito top Tem muita gente que só faz isso Não utiliza Pode utilizar até o fundo de funil Fazendo Então você consegue juntar as estratégias Por exemplo Você usa o fundo de funil Anunciando na gringa Entendeu? Tem muita gente que faz isso Mas só vende o produto lá fora Porque paga em dólar Então nem concorre aqui no Brasil Entendeu? É uma estratégia muito top Tem gente que só vive disso E eu indico para vocês aqui do canal também Estratégia 3 Que é nicho black A gente não falou sobre isso aqui no canal ainda A gente vai ter um vídeo mais focado nisso aqui Mas é a terceira estratégia que eu também utilizo Que o que significa nicho black? Produto adulto Ou cápsula de emagrecimento Tem outro mais Dropship também é considerado nicho black Trading também é a mesma coisa Mas por exemplo assim Você vê lá no Hotmart Robôzinho da Blaze Sabe por exemplo Alguns desses exemplos que você vê Que é bets alguma coisa Aprenda a jogar bets Aquela são de apostas São Produtos tipo emagrecer Produto anudo de sexualidade Essas coisas Tudo isso aí é considerado nicho black Então é uma estratégia que você precisa utilizar Mudar um pouco a estratégia das primeiras Que a gente já está utilizando Eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre o Precel Então você vai ter que utilizar o Precel Porque o Google Ads Ele bloqueia esse tipo de anúncio Então se você não souber divulgar bem no Google Ads Fazer um bom Precel Você não consegue divulgar esses anúncios aqui E sua conta vai ser bloqueada Mas é uma estratégia muito top Porque tem muita procura Então nicho black tem muita procura Cápsula de emagrecer Aprender a ganhar na Blaze Essas coisas tem muita procura Produto sexualidade Então é uma estratégia que você vai ganhar muito dinheiro Porque muita gente está procurando sobre aquilo Então a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Sobre o Precel Ensinando vocês a divulgar no Google Ads Sem ter perigo do Google travar vocês Bloquear sua conta Mas é uma estratégia que eu indico bastante Porque é muito boa Vocês vão vender bastante Porque tem muita procura Mas é muita mesmo Estratégia 4 Que eu indico bastante também Que é o meio de funil O que significa meio de funil? Onde já tem um funil de vendas Pega pessoas que tem um problema Mas ainda não conhece a minha solução O que significa isso Felipe? É o seguinte Até agora no canal a gente sempre fala sobre fundo de funil Que é indicar um produto Para quem já está querendo comprar aquele produto Meio de funil é o seguinte Por exemplo Vamos usar o mesmo exemplo do curso de maquiagem Então assim ó Curso de maquiagem com Adriele Cristina Por exemplo Esse é um fundo de funil Tá vendo? Curso de maquiagem com Adriele Cristina Você está colocando exatamente aquele produto Agora se eu colocar curso de maquiagem Apenas isso O meu curso é o curso de maquiagem com Adriele Cristina Esse é o meu produto, certo? Só que se eu colocar curso de maquiagem Eu levo o meu produto a meio de funil Porque qualquer pessoa que estiver querendo comprar Qualquer curso de maquiagem Vai achar o meu Certo? Só que daí o que acontece Eu vou ter que ter mais estratégias Para fazer aquela pessoa que só quer um curso de maquiagem Escolher o meu curso de maquiagem Vocês estão entendendo? Então Curso de maquiagem com Adriele Cristina É o meu curso É o produto que eu estou vendendo Só que curso de maquiagem É meio de funil Qualquer curso de maquiagem Você vai colocar lá no Google Curso de maquiagem Vai aparecer um monte de curso De um monte de gente Só que o que acontece Eu levo o meu curso a meio de funil Eu vou ter muito mais concorrência É claro Só que se eu fazer uma boa campanha Se eu tiver um bom produto Eu vou tentar fazer o máximo Para convencer Aquelas pessoas que só procuraram Curso de maquiagem A escolherem o meu curso Entre todos os que estão lá Entendeu? Então o que acontece? Eu vou ter mais clique? Sujo? Com certeza Só que daí eu já vou estar mais experiente Vou estar sabendo subir uma campanha de maior qualidade Vou saber escolher um produto de maior qualidade E vou fazer as pessoas Vou convencer as pessoas a escolher o meu produto Então assim Eu vou ter mais gente procurando Mais gente clicando Mas se eu tiver um produto bom Com uma chamada boa para ele Eu vou vender muito mais Então aqui a gente sai do fundo de funil E levanta um pouco o funil Vai para o meio de funil Vamos ter mais cliques Mas também se a gente fizer um bom produto Uma boa campanha Vamos ter mais vendas também Então é uma estratégia que eu coloco na 4 Muito top Para quando vocês já estiverem avançando Com uma qualidade de vocês venderem muito mais Com um produto melhor Ensinando vocês a escolher produtos melhores Na Hotmart Ou na Monetiza Onde for E vocês consequentemente Vendendo muito mais Estando no meio do funil Na estratégia 5 É brigando lá em cima Porque eu coloco assim Brigando lá em cima É o que? Brigando com a concorrência Vocês vão estar brigando direto com todo mundo O que é isso aqui? É como se fosse o topo do funil Brigando lá em cima Brigando com a concorrência É topo de funil Você vai estar nadando com os tubarão Entendeu? Você vai estar lá em cima Brigando com todo mundo Ali você já vai ter que ter Uma estrutura muito boa Uma campanha muito boa Um produto muito bom Então vamos usar o mesmo exemplo aqui Curso de maquiagem Adriele Cristina Você brigando lá em cima Você vai colocar Curso de maquiagem Pá! Lancei Vai ter milhões de gente lá Milhões Você só vai colocar isso Vai deixar sempre aberta Vai colocar sempre ampla Para que tenha vários cliques E na estratégia 5 Brigando lá em cima Brigando com a concorrência O que significa isso Felipe? É o seguinte Você estava no meio do funil Na anterior ali né Vamos supor que aqui seja o topo do funil É você chegar Vamos dar o exemplo da Hotmart Você chega na Hotmart E você coloca o filtro lá de mais quentes Aquele grau que está 150 graus Aquele produto que está sendo mais vendido O que significa isso? Muita gente está vendendo aquele produto Certo? Mas você Por ter passado por todas essas etapas Você já está capacitado A encarar essas pessoas Então você vai lá na Hotmart Ou na Monetize Onde for Pega o produto que está tendo mais vendas Que está tendo mais procuras Só que consequentemente Tem mais concorrência Certo? Você vai encarar E vai vender aquele produto também Então você vai estar nadando com os tubarões Você vai estar brigando lá em cima Vendendo o mesmo produto Que os outros caras Que as outras pessoas estão vendendo Entendeu? Só que daí você vai ter uma concorrência muito maior Só que você sabe que é um produto Que está vendendo muito Então tem muita gente Querendo comprar aquele produto E daí você vai ter que ter Uma boa campanha Uma boa estratégia O produto você já sabe que é bom O produto você sabe que vende Só que consequentemente Tem muita gente vendendo aquele produto Então você vai pegar aquele produto E vai fazer uma campanha Que atrai mais as pessoas Para que quando as pessoas Foram escolher aquele produto Eles cliquem no seu anúncio E não no das outras pessoas Que estão vendendo o mesmo produto Entendeu? Então você vai fazer uma campanha muito boa Um anúncio muito chamativo Para que quando as pessoas clicarem Levem elas para a página de venda suas Que é do mesmo produto Que um monte de gente está vendendo Mas que elas conseguem comprar o seu Que elas escolham o seu Então você vai ter uma concorrência muito grande Você vai ter muitos cliques Mas consequentemente Se você tiver uma boa estrutura Uma boa campanha Você vai vender muito E é um produto que vai estar sempre vendendo Todo dia, todo dia E você vai estar ganhando as suas comissões diárias Então é a estratégia 5 Que eu indico para vocês Que é nadando com os tubarões Brigando lá em cima Pegando os produtos mais vendidos E encarando com todo mundo Consequentemente Você vai vender muito mais Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo curto Mas com 5 estratégias de vendas Que vão ajudar você na sua campanha Na estrutura da sua campanha Você vai saber em cada estratégia dessa aqui Quais os produtos que vocês vão escolher Então fundo de funil Você já consegue Quando você está com uma estratégia na cabeça Você vai entrar lá na sua plataforma E você já vai naquele produto E você fala Esse aqui está com 40 graus Por exemplo Professor na Hotmart Esse aqui já está mais fundo de funil O que é fundo de funil? Ah, eu vi lá no curso do Felipe Que é um produto mais com nome específico Então por exemplo Curso de maquiagem Adrede Cristina Está o nome no final Então você coloca o nome no final Você já sabe que é um produto mais específico Entendeu? E também eu vou ensinar aqui em outras aulas Como a gente transformar Um produto que no nome está meio de funil Virar fundo de funil E no nome também Quando está fundo de funil Virar meio de funil Ou topo de funil Então quando você começar a olhar essas estratégias Você vai começar a entender Se olha o produto você já sabe Oxe, esse aqui eu vou brigar lá em cima Ou esse aqui é fundo de funil Ou esse aqui é nicho black Então você vai começar a entender No segundo Anunciar na gringa A mesma coisa A gente vai usar aquela mesma estratégia Do vídeo que eu coloquei no canal Que você coloca lá no Hotmart Por exemplo O EL Você já vai aparecer todos os produtos Que divulgam na gringa Que ganham em dólar Então você vai utilizar Essa estratégia daquele vídeo lá Que é a mesma coisa que a gente está mostrando aqui Ganhar em dólar Segunda estratégia que eu mais uso Vender lá fora Vamos anunciar na gringa Não dá muito trabalho É praticamente o que a gente já faz aqui Usando o tradutor lá Você consegue divulgar muito bem Terceira Que é mais novidade para vocês Que é o nicho black Então encapsulados Nicho de emagrecimento Tá ligado? A turma quer comprar Quer emagrecer Compra aquelas capsules Então Por exemplo Na monetiz você vai achar um monte disso Tanto no produto adulto Como nicho de encapsulados Então a gente vai fazer um vídeo Sobre o Precel Porque você vai precisar fazer o Precel Para subir isso aqui no Google Ads E não ter bloqueio Mas é uma estratégia que dá muito certo E vende bastante Por quê? Pela alta procura Resumindo aqui O meio de funil A gente já falou também Que você já vai Elevar o seu funil Por exemplo O custo de maquiagem lá Então você eleva o seu funil Concorre mais Mas também tem chance de vender muito mais Mas também tem chance de vender muito mais E a última estratégia aqui nossa É brigando lá em cima Escolhendo o produto que está sendo mais vendido Com mais concorrência E fazendo a nossa campanha O nosso anúncio Com maior qualidade Para vender cada dia mais Todo dia vendendo É isso aí Espero que vocês tenham curtido o conteúdo O conteúdo rápido Prático Mas vai ser muito eficiente Para as suas campanhas Continue seguindo o nosso canal Continue se inscrevendo Indicando para mais pessoas E muito obrigado Felipe Tavares Sempre com vocês Até mais